Pessoal, é isso que acontece no Brasil, olha aqui, os índios fecharam a rodovia Nós vamos pagar agora 100 reais para poder passar, o dinheiro está aqui Infelizmente nós temos que pagar, nós precisamos chegar no local de destino Não tem outro jeito E a gente precisa passar É isso que acontece Infelizmente Bom dia de novo De novo, eu já vim aqui agora É como pedir dinheiro emprestado para o homem ali que não tem também Não dá, não, você passa lá Cinquentão não passa? Não passa Mas homem, por que tudo isso? Por que essa briga toda? Olha aí, vai lá, vai lá Também tem que cobrar até 50 reais a caminhoneta Tem a comunidade aqui Eu precisar cobrar até 100 reais Entendeu? Mas eu posso só fazer uma pergunta? Por que os 100 reais daí? Ah, o Ayange, o Ayange Não, eu vou cobrar até caminhoneiro É, o caminhoneiro, criar um pacoteiro, na saúde está o problema 100 reais 100 reais E depois para nós voltarmos? Também tem que pagar, até o outro lado Quer dizer que eu pago 100 para ir e depois 100 para voltar? Isso é justo? É Hã? Eu tenho que trabalhar dois dias para ganhar 100 reais Tem que trabalhar muito Filmou isso daí? Filmei Esse bando de vadio, ladrão e ainda com flecha, com arco Dá uma olhada Positivo é no cu da sua mãe, filho de uma jumenta Está gravando, está gravando Tudo bem Que se foda esse bando de macaco do caralho É isso aí, pessoal, é isso que vocês estão vendo aí Jogar esses bichos dentro d'água, ver se sobrevivem Tudo que vai poluir o rio ainda Entenderam bem, né? Paga para ir e depois paga para voltar Os caras pintam a cara tudo de coisa E vêm para a guerra É isso aí E fala que não vai pagar e vai passar na força O que você vai ter? Olha, filma esse é o estilo desse rapaz Aqui Hoje não é meu dia, rapaz Oi, pai do céu E a dona está com 4 reais lá na mão Tentando convencer eles a passar Eu quero é que a mão passa Qualquer os 7 reais dela Mas você viu a cara de ignorante daquela peba? Eu quero é que a mão passa Como é que vamos justificar isso lá para a empresa agora? Acabei de gravar Você gravou eu entregando dinheiro? Já, bem